O que, pelo amor de Deus? Eu tenho ima, né? Eu tenho imo pros treinos, cê sabe? Incótico, calma. Cê lembra aquela vez que nós viemos aqui em Alterosa? 2012, 2013. Tem tempo, tem tempo. Aquela vez que nós viemos aqui, aquela menina chegou ali em mim e deu em cima de mim, cê sabe que eu fiquei quietinho, eu fui usado por ela. Sim, eu sei. Cê lembra? Eu tenho o seu corpinho. Usado. Cheguei ali no camarim e ela tá aqui de novo. Tá. Tá aqui no show. Acompanhada. Manda que ela me viu, ela virou e falou pra mim assim, Zé Ricardo, vai no banheiro pra gente se beijar. Falei pra ela, não. Não sou assim mais. Isso foi lá em 2012. E ela falou, ah é? Mas eu te quero. E eu falei pra ela, peraí, cê tá acompanhado e me quer? Ela falou, quero. Falei, então peraí. Eu tenho outra coisa pra te falar hoje. Ela falou assim, o quê? Eu olhei pra ela, falei assim, Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Porque se fosse ele... Agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito. Porque se fosse ele... Eu já entrei sabendo Que você já tinha alguém na sua vida E pra não dar comer Ficar com ele a noite bem e ver o titia E toda vez que me encontrar Já vai contando quantos passos Dá pra roubar Porque se sabe que quando chega lá O ventinho abraço Ele bate Eu nem vou perguntar Pra quem você quer ficar Porque se fosse ele... Agora você tava lá Eu nem vou perguntar Quem é seu favorito? Porque eu sou Eu não tava aqui pra mim Eu nem vou perguntar Pra quem você quer ficar Porque se fosse ele... Agora você tava lá Eu nem vou perguntar Eu nem vou perguntar Quem é seu favorito? Porque eu sou Eu não tava aqui pra mim Eu nem vou perguntar E toda vez que me encontrar Já tá contando quantos passos Eu nem vou perguntar Eu nem vou perguntar Porque se fosse ele... Agora você tava lá O ventinho abraço Ele bate e ele bate e ele bate e ele bate Eu nem vou perguntar Quem é seu favorito? Porque se fosse ele... Agora você tava lá Eu nem vou perguntar Eu nem vou perguntar Porque se fosse ele... Você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar Eque semana a pose Quem é seu favorito? Porque se fosse ele... Você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar E eu nem vou perguntar Eu nem vou perguntar